Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, a gente vai trocar uma ideia sobre a Lineage OS um sistema operacional customizado que promete melhorar o desempenho de muito celular trazendo o Android 15 e toda a sua fluidez mesmo para celulares mais antigos inclusive estou deixando aqui do lado um card onde tem um tutorial sobre como instalar sistema operacional personalizado no seu celular, pode ser de boa ajuda até para você instalar o desse vídeo aqui hoje eu vou trazer uma análise completa dessa custom ROM para poder mostrar o que é que ela tem de bom e o que é que não tem então como é um vídeo para te mostrar coisa boa, já deixa o like e se inscreve no canal porque essa análise começa agora vamos lá? Vamos começar a análise falando da parte estética da custom ROM que traz o Android 15 para o aparelho e uma interface muito limpa e extremamente leve tudo aqui fica muito à vista e pode ser acessado de forma extremamente intuitiva você viu algo, colocou o dedo e geralmente funciona a parte boa é que isso aqui roda muito bem mesmo em aparelhos mais velhos logo na tela inicial, ao tocar e pressionar você pode ter acesso a um menu completo de personalização onde aqui é permitido você, por exemplo, adequar os ícones à cor do tema que você está utilizando e ele consegue forçar boa parte dos ícones para uma cor tornando o tema todo uniforme além disso, você pode alterar o contraste, alterar a grade de aplicativos permitindo mais ou menos aplicativos mostrados na tela pode alterar o formato dos ícones com muitas opções diferentes disponíveis e permitindo que você escolha aquela que melhor te agrade além disso, você pode trocar a fonte que está sendo utilizada e também alterar a forma dos ícones dando um toque super interessante de personalização quando a gente passa para a tela de bloqueio a gente tem um relógio que se adequa ao plano de fundo que você está utilizando mas que não pode ser trocado até sentir falta de mais opções de relógio aqui você pode, sim, alterar a cor de acordo com uma que você queira mas a padrão geralmente já encaixa muito bem além disso, você pode alterar o plano de fundo por um de sua preferência ele traz alguns já disponíveis no sistema, mas são muito poucos e também não tem opção de plano de fundo online porém, você pode escolher um da sua galeria para fazer a adição aqui na tela você pode adicionar dois atalhos na barra inferior eu como usuário de iPhone geralmente deixo a lanterna e a câmera mas tem muitas opções aqui, as quais você pode escolher inclusive você pode não deixar nenhum se for de sua preferência você pode também alterar os ícones, assim como na tela inicial e a fonte e aqui no final a gente tem algumas configurações adicionais para a configuração da tela essa parte de personalização é muito importante porque deixa o aparelho com a cara do usuário permite ele mudar conforme o que ele mais gosta mas tem outra coisa muito interessante aqui que é a necessidade do seu like então, está vendo esse vídeo? caiu de paraquedas aqui no canal aperta no botão do like aperta no botão de se inscrever no canal que está aqui do lado e dá uma apertada no badalo é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer por aqui e tem muita coisa boa vindo por aí agora vamos voltar a falar do sistema que não traz configurações próprias seguindo o modelo do próprio Android fielmente o que não é ruim mas também deixa de lado algumas opções interessantes que poderiam ser adicionadas tanto em personalização quanto em funcionalidades o aplicativo de câmera padrão não agradou muito na minha opinião ele não consegue extrair muito na verdade ele extrai muito pouco da câmera nativa porém a Gcam funcionou muito bem nos jogos, apesar de não ter o melhor desempenho entre as custom runs o resultado é bem satisfatório é claro, esse sistema não vai fazer milagre o desempenho nos jogos vai depender muito mais do processador do seu celular, da memória RAM do que propriamente da custom run instalada lógico que, nas mesmas condições existem algumas custom runs um pouco mais fluidas em questão de jogos inclusive com o modo próprio de jogos do que a Lineage OS inclusive eu acho que um módulo específico para jogos fez falta aqui outra coisa muito importante que muita gente pergunta sobre é o funcionamento dos aplicativos e aqui eu realmente não tive nenhum tipo de problema os aplicativos de banco, por exemplo, eu testei Santander, Mercado Pago, Nubank, Banco do Brasil, Caixa, Inter, C6 e Itaú não tive problemas para utilizar nenhum deles além disso, os aplicativos da Google também não apresentaram problemas os aplicativos de redes sociais não trouxeram nenhum tipo de problema para funcionar os aplicativos de transporte e de música tampouco todos os aplicativos instalados aqui funcionaram de maneira muito interessante e aí vem o geral da Lineage OS que é uma boa custom run ela roda de maneira muito simples e traz uma vitalidade muito boa para celulares mais velhos claro, ela não tem a mesma fluidez e as mesmas opções de personalização de algumas outras custom runs como por exemplo a CR-Droid que para mim é mais fluida porém, ela traz o adicional de ser extremamente estável tudo o que eu instalei aqui funcionou perfeitamente, desde aplicativos de banco até os jogos nada deu problema para instalar e por exemplo, na CR-Droid eu tive alguns problemas com alguns aplicativos específicos de banco e alguns outros que não funcionaram a custom run tem um funcionamento excelente é muito rápida, muito simples de entender e funciona de maneira totalmente intuitiva realmente é um sistema muito funcional e até esse ponto foi a custom run que eu mais gostei de experimentar nos celulares e agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo para você, a Lineage OS parece uma boa ideia para rodar no celular? você tem? comenta aqui embaixo como é que está sendo a sua experiência que eu quero muito saber lembrando sempre que você pode ajudar demais o canal nos links aqui da descrição onde você pode comprar itens com os melhores textos e também tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos bom, por hora eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos do canal que tem relação com o tema para você se manter por dentro do assunto na minha companhia e eu vou ficando por aqui muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força e até a próxima!